Esse é um áudio bônus do episódio número 9 da terceira temporada do ResumoCast sobre o livro Homo Deus. E ele está sensacional. Nós vamos falar as nossas opiniões aqui sobre se queremos ou não viver para sempre e se o ResumoCast pode ser substituído por uma inteligência artificial. Mas se você não escutou o episódio que antecede esse áudio, pare de escutar esse aqui agora. Volte no anterior, que também tem o título de T3 número 009 e acompanhe a evolução das discussões que deram origem a esse áudio bônus. Arnaldo, eu sempre quis saber isso de você. Você quer viver para sempre? Gustavo, enquanto eu tiver um propósito, eu quero viver para sempre. Eu acredito que meu propósito é forte o suficiente para prevalecer durante anos, séculos, milênios. Então a resposta é sim. Eu quero viver para sempre e eu sou otimista num futuro no qual o ser humano vai cada vez mais buscar o propósito e cada vez mais vão existir plataformas para que esse propósito seja aplicado. Então eu espero viver para sempre para poder acompanhar isso. Mas agora puxando de novo uma discussão que houve lá no Sapiens. Lembra que a gente falou que o ser humano tenta viver para sempre eternizando-se nos seus filhos? Ele olha para o filho e fala, não, eu vou viver para sempre porque é o meu filho. E aí o Woody Allen, muito espirituoso, perguntaram para ele, você quer viver para sempre na sua obra? Se eternizando na sua obra? Aí ele, daquele jeito dele, falou, não, eu quero viver para sempre no meu corpo aqui e dentro do meu apartamento. Eu não estou nem ligando para a minha obra. Você quer viver realmente para sempre ou quer viver para sempre na sua obra? Os dois já lancei um livro e vão vir outros aí pela frente, mas eu também quero viver para sempre da maneira prática. E se eu puder para sempre estar aqui com vocês, fazendo o resumo cast, enfim, fazendo o que eu amo, trabalhando com o que eu sou completamente apaixonado, eu quero sim viver para sempre. Eu não quero viver para sempre porque eu acredito muito no começo, meio e fim. Eu acredito que o nosso propósito, nós temos um tempo para desempenhar e para entregar para a sociedade esse propósito, porém chega o momento que nós temos que passar o bastão para alguém. Eu gostaria, sim, de viver mais tempo do que a expectativa de vida atual, mas não gostaria de ter uma vida eterna aqui na Terra, porque vai chegar o momento em que eu vou passar o meu bastão. Bom, eu, com as experiências que eu tive até agora e como eu não tenho acesso a nenhuma máquina que vai estar me tornando aqui um humano melhorado, digamos assim, não sei como que vai ser isso na pele, hoje a minha resposta é não. Não gostaria de viver para sempre. Eu gostaria de viver, de repente, uns 150, 200 anos, mas para sempre, hoje, não. Como eu não sei como que é essa experiência. Agora, se, de repente, eu tiver velho e tiver acesso a algo que vai, por exemplo, renovar o meu coração e começar a experimentar essas coisas e gostar disso, aí pode ser que minha opinião mude. Legal, e eu, vocês querem saber a minha opinião? É óbvio, eu te perguntar é só agora. Até porque eu quero viver para sempre com o resumo técnico. Se você falar que você não quer viver para sempre, talvez minha opinião mude. Então, eu vou dar uma resposta que vai surpreender vocês. O Arnaldo disse que sim e o Rafa e o Alisson estão mais ali para o campo do não. Eu não quero ser isentão, mas eu quero... Eu gostaria de ter a escolha de viver para sempre. Hoje, ninguém tem essa escolha, essa possibilidade de escolher viver para sempre. E eu acho que o ser humano, antes de viver para sempre, ele vai chegar em um estágio onde as pessoas vão escolher. E aqui nessa mesa, as pessoas vão escolher diferente. É um exemplo aqui. Então, eu prefiro lutar para conseguir conquistar o direito de escolher se eu posso ou não viver para sempre e adiar a minha decisão e ir melhorando o meu valor, entendendo mais o mundo, tentando me entender, tentando observar, me observar. E lá na frente, quando eu conquistar a escolha de decidir se eu quero ou não viver para sempre, eu tomo a decisão mais instruído, com mais consciência da minha decisão. Não sei quando é que vai ser. Mas eu acredito, como o Arnaldo, que logo, logo, os seres humanos estarão diante dessa escolha. Traduzindo, traduzindo. O Gustavo ficou em cima do muro. O Gustavo quer viver para sempre, mas ele quer ter a opção de desligar isso. Eu quero viver para sempre, mas eu acho que eu desisti aqui, gente. Não, não. O Gustavo quer ter certeza que, se viver para sempre, os sistemas serão melhores do que hoje. E outra pergunta, eu quero saber agora de vocês se o ResumoCast pode ser substituído por um algoritmo, porque lembre-se do que a gente falou em toda a série Sapiens. A ciência está cada vez mais chegando perto dessa incontestável realidade de que os seres humanos são algoritmos, assim como tudo que compõe, que cria o planeta foi um algoritmo. Então, os seres humanos são um algoritmo. Será que existiria uma forma de influenciarmos as mentes das pessoas quimicamente ou estimulá-las através de outras formas que substituiriam o ResumoCast, as pessoas conseguiriam aprender e se instruir de outra forma? Ou será que uma inteligência artificial poderia estar replicando as coisas que a gente está falando aqui com o mesmo tom de voz, com o mesmo conteúdo, ou até com o conteúdo melhor, entendendo qual é o conteúdo, quais são as palavras que fazem as pessoas entrarem em ação, mudarem as suas vidas, muito melhor do que nós estamos fazendo aqui, hoje? Será que eu acho que tecnologia para isso acontecer, hoje, nós temos. Eu quero saber o que vocês acham. ResumoCast pode ser substituído por um algoritmo ou não? Eu acho que pode, é uma opinião, um puro achismo aqui. Mas eu acho que pode sim, eu acho que tudo pode ser substituído por algoritmo. Pelo que o Harari fala no livro, essa é a tendência. Agora, e sinceramente, o que me dá medo, tá? Esse algoritmo do futuro aí, de repente que o ResumoCast viesse tornar, eu acho que ele vai ser muito melhor do que a gente. Primeiro, se ele tivesse integrado ali com a Amazon, ele vai entender quais são as emoções, quais partes do livro despertam as melhores emoções das pessoas. Logo, ele faria um resumo com as partes que mais despertariam emoções. E isso seria um episódio, praticamente um episódio perfeito. E também esse algoritmo iria selecionar o que fica de fora, o que entra, o que as pessoas, onde que elas estão lendo mais, onde que elas estão abandonando leitura. Eu acho que essa combinação de algoritmo, incluindo uma voz muito melhor do que a nossa, isso é muito fácil fazer. Eu acho que sim, eu acho que o ResumoCast poderia ser substituído por um algoritmo muito melhor do que a gente. É, Rábio, eu fico imaginando isso, né? Agora que a gente já leu o Homem a Deus e sabe que o Kindle também tá lendo a gente. Então imagina, a gente pode ter no futuro, eu não digo nem o futuro muito distante, não. A gente conseguia, através do Kindle, ler numa velocidade muito rápida, que vai ser mais rápido do que o ResumoCast. E durante esse período, o próprio Kindle, com o chip no nosso cérebro, reter o que for de mais importante de acordo com leituras passadas. Então, claro que essa experiência pode ser ainda mais eficaz do que o ResumoCast. Agora, eu espero que isso não aconteça, porque agora que eu já falei que eu quero viver pra sempre, eu preciso do ResumoCast pra dar significado pra minha existência. Então, eu acho que isso pode acontecer, eu espero que não aconteça. Pensem bem, nós já terceirizamos a tarefa de reter as nossas leituras e as nossas anotações, não pro chip, mas pra algo que todo mundo carrega hoje em dia. No celular, bloco de notas, Kindles no celular, Kindles na nuvem, são acessíveis através do celular. E lá, olha que loucura, não é ainda o chip, mas é talvez o primeiro passo, porque lá está terceirizado muita coisa da nossa memória que a gente não tem capacidade pra armazenar. Eu acredito que pode sim ser substituído, que o ResumoCast pode sim ser substituído por algoritmos, porém, eu acredito que isso não vai acontecer. Pode acontecer, mas não vai. Porque as pessoas, elas precisam, e elas sentem necessidade de ouvir realmente a opinião de outras pessoas, as pessoas precisam ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, e é aí que entra o lado humano que a máquina não substitui. Quero citar um exemplo, então, dois, na verdade. O exemplo da medicina, que os médicos vão ser, já estão sendo substituídos por algoritmos, e aí chega o paciente e fala, tá, mas na hora de receber a notícia de uma doença grave, pelo menos eu quero que não seja um computador, eu quero que seja um ser humano. Aí o Harari fala, mas se esse algoritmo te conhecer, e conhecer o tom de voz que ele tem que falar com você, conhecer os botões do teu corpo que ele vai apertar, pra dar a notícia da melhor forma, muito melhor que um médico humano, talvez você prefira um algoritmo te entregando uma notícia do que um humano. E tem o Experiments in Musical Intelligence, que é um software muito legal essa história, ele demorou dois anos pra ficar pronto, é um músico, um maestro de orquestra, criou esse software, e depois de dois anos, em apenas um dia, esse software compôs 5 mil sinfonias, que foram, algumas delas, as melhores, foram apresentadas por uma plateia de entusiastas e músicos, todo mundo ficou emocionado, só que ninguém sabia que tinha sido composto por um computador, ninguém, todo mundo chorou, ficou emocionado, aí veio a revelação, falaram, ah, na verdade isso aqui foi composto por uma máquina, um computador 100% artificial, e aí, a reação de algumas pessoas ficaram horrorizadas. O eu da experiência se emocionou e teve reações ali, mas quando contaram a narrativa real, que tinha sido um software, um algoritmo, o eu da narrativa tomou conta e se revoltou. Inclusive, nesse experimento aí, ele fala que esse músico, ele fez testes, então ele pegou algumas composições, ele selecionou uma composição criada ali por algoritmo, e pegou uma outra composição, por exemplo, de Bach, e tocou as duas composições para um grupo seleto de músicos, de pessoas, e as pessoas confundiram, as pessoas achavam a música de Bach, as pessoas acharam que era composta por um algoritmo, e as músicas do algoritmo, as pessoas acharam que era Bach, pela maestria e pela perfeição da composição. Será que os seres humanos serão substituídos por máquinas? Será que isso é possível? O que já aconteceu no passado, recente, onde máquinas, algoritmos, substituíram algumas atividades humanas, principalmente aquelas atividades humanas, mais relacionadas a reconhecer alguns padrões, onde as máquinas são boas nisso, e aplicar um algoritmo, um cálculo, e entregar a solução para aquele padrão. Vou dar alguns exemplos. Reconhecimento facial, até pouco tempo atrás, os bebês já nasciam reconhecendo facilmente outros humanos, eram muito melhores que as máquinas, os algoritmos foram evoluindo, conseguem reconhecer facilmente as faces, hoje, das pessoas, tão bom quanto ou melhor que os seres humanos. Superaram os seres humanos em reconhecimento facial. Xadrez, que era tido como o grande orgulho do cérebro humano. Até então, nenhuma máquina conseguia vencer um ser humano, um jogador humano, até que o Kasparov perdeu naquela fatídica partida para o computador da IBM, o Deep Blue, que foi derrotado na frente da humanidade inteira, de todas as câmeras, naquele jogo que era a honra humana. Então, o xadrez caiu também. Depois, logo mais, o Google criou um computador que chama DeepMinds, e ele aprendeu sozinho. Um detalhe, o Deep Blue derrotou o Kasparov, porque no Deep Blue foram programadas as regras do xadrez. Nesse computador do Google, o DeepMinds, o que os caras fizeram? Pegaram jogos antigos de Atari, Pac-Man, xadrez também, jogos de tênis, jogos de corrida, e não colocaram regra nenhuma. Deram um jogo para o computador jogar, ele errou bastante no começo, foi evoluindo em questão de algumas horas, superou qualquer humano e virou todos os jogos, conseguiu acabar todos os jogos aprendendo sozinho. Depois o Google foi adiante, criou o AlphaGoal em 2015, que venceu o campeão mundial de AlphaGoal, para quem não sabe o que é Goal, escute o episódio da segunda temporada que falamos sobre o livro, nas primeiras 20 horas, ele descreve que é o jogo, um jogo mais complexo do mundo, uma espécie de xadrez em três dimensões, que praticamente se tinha certo, que nenhuma máquina, nenhum algoritmo ia conseguir superar um jogador humano, e isso aconteceu em 2015, AlphaGoal do Google. Depois, outro exemplo que tem no livro, em 2002, é um pouco antigo esse exemplo, mas olha só, um algoritmo conseguiu, em times de beisebol nos Estados Unidos, criar o time perfeito, ele fez o papel de olheiros, que até então achava-se, só que os olheiros humanos poderiam ser capazes de encontrar os melhores jogadores, colocaram o algoritmo, e esse time, o Auckland Athletics, venceu 20 partidas consecutivas pela primeira vez na história. Quase 20 anos atrás, claro que depois os outros times também implementaram esse algoritmo, hoje até tem até no futebol, e não é novidade, então desde muito tempo, esse algoritmo conseguiu superar humanos em uma atividade que é reconhecimento de padrões. E depois os exemplos começam a ficar mais tensos de críticos, como por exemplo, gestores e empreendedores. O Uber é o gestor de uma frota mundial, com milhares de taxistas, e ele faz a gestão desses taxistas com alguns seres humanos, e o resto é só algoritmo, então o algoritmo já substituiu o gestor, o empreendedor, ser humano, e toma melhores decisões do que um gestor humano. Outro exemplo, em 2014, o Deep Knowledge Ventures, que é uma firma de capital de risco em Hong Kong, especializada em medicina regenerativa, contratou um computador, um algoritmo chamado Vital, para o seu conselho administrativo, que recomendou investimentos melhores que os outros membros humanos do conselho administrativo. Então, um investidor, um membro de um conselho, de uma empresa, já foi substituído por um algoritmo. E o exemplo que eu citei anteriormente, o EMI, que é aquele computador que cria sinfonias tão perfeitas que nenhum humano consegue distinguir. A minha pergunta é, nesse ritmo, que pouca gente se dá conta, o que irá acontecer nos próximos 10 anos? Nos próximos 20 anos? Quais são as profissões que serão substituídas? Porque o que eu falei até agora foi a era rudimentar dos algoritmos. Eu falei de coisas banais, básicas, que os computadores conseguem superar os humanos. A minha pergunta é, o que é que está por vir? Engraçado você falar isso, porque é uma grande pergunta, o que é que está por vir? Não sabemos exatamente. Inclusive, o Harari fala no livro, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Estão aqui as probabilidades, as possibilidades, e isso é o que está acontecendo. Uma coisa que me chama a atenção nesse seu insight, Gustavo, você falou do Uber, né? Então, eu me lembrei do motorista, o motorista do Uber, né? Então, isso também vai ser substituído, né? Daqui a pouco, o Uber não vai ter praticamente seres humanos dirigindo seus carros, mas sim serão carros autônomos, como já tem aí em alguns lugares, e esses testes estão sendo cada vez mais feitos, né? E as pessoas estão perdendo, já perderam muitos empregos por causa da tecnologia. Inclusive, alguns especialistas falam, né? Que, volto a falar, nós estamos em 2020, e estamos num momento de pandemia, por causa do coronavírus. Milhares de pessoas perderam seus trabalhos. E alguns economistas falaram que o coronavírus, o que o coronavírus fez no mercado de trabalho, não é nem a ponta do iceberg, do que a tecnologia está fazendo, e vai fazer cada vez mais no mercado de trabalho. O Harari traz um dado no livro que ele diz que fizeram um levantamento e 47% dos empregos nos Estados Unidos, no momento, eles já sofrem, já estão sofrendo aí perigo de ser substituído, né? Dos humanos serem substituídos por algum tipo de máquina. E aí eu me lembrei de uma coisa que tem no livro. Lembra dos cavalos, né? Antigamente, Idade Média, enfim, centenas aí, alguns bons dezenas, centenas de anos atrás. As pessoas se locomoviam de um ponto A para o ponto B através de uma carroça com cavalos. Esses cavalos eram o que puxava essas carroças. Os cavalos saíram de cena, né? Foi substituído por carros, enfim, charretes, cada vez mais moderno esse tipo de locomoção do ponto A ao B. E tem um problema, né? Os cavalos não foram melhorados. Eles foram descartados do sistema. Então hoje, esse é o perigo, né? O perigo é a gente... O problema, né? Que é que a gente... O problema crucial que se enfrenta não é criar só novos empregos, mas criar novos empregos nos quais o desempenho do ser humano seja melhor do que o dos algoritmos. Porque senão não adianta. Senão o ser humano, ele está se encaminhando para ser o próximo cavalo. Para ser tirado de cena e não melhorado. Então é aí que o Harari fala que seres humanos não melhorados serão completamente inúteis no futuro. E como que nós vamos nos tornar um ser humano melhorado? cada vez mais entendendo e mexendo com esses algoritmos, né? Que vão nos ajudar. E hoje o autoconhecimento, ele deve ser baseado em números. Então eu queria fazer uma pergunta para o ouvinte que está nos escutando. O que é que você, que está nos escutando, pode fazer para, nas próximas décadas, não se tornar irrelevante, não se tornar um cavalo? Já vou dar a minha resposta. É a minha opinião. Eu acho que a única forma de melhorar a sua vida é desenvolver a sua habilidade de aprender coisas de uma forma extremamente rápida e totalmente autocontrolada. De maneira que você seja o dono do seu próprio currículo escolar. Gente, pensa o que as escolas e universidades e o sistema educacional estão ensinando para as pessoas hoje. Só coisas irrelevantes. As escolas, o sistema educacional está ensinando por inércia. A mesma coisa que vinha sendo ensinando no passado. Por quê? Porque não sabe-se o que ensinar. E a habilidade de aprender, desaprender e reaprender de novo não está sendo ensinada e enfatizada. E coisas que a gente fala aqui no Resumo Cast, praticamente todas as semanas, todos os dias, com os nossos conteúdos, a gente não vê com muita frequência sendo priorizada em prol de outros conteúdos que foram determinados há cinco, dez anos atrás nos currículos escolares. Então eu pergunto para você, o que você pode fazer para aprender coisas novas de uma forma mais rápida do que o ritmo, entre aspas, normal e narrativo imposto pelo sistema educacional que está defasado para que um algoritmo não te transforme em um cavalo? Quero só ressaltar que para que o algoritmo não transforme você, ouvinte do Resumo Cast, nem eu, nem ninguém, em cavalos. É importante, nesse ciclo de aprendizado que o Gustavo falou, quero reforçar o desaprendizado. Desaprender aquilo que você já sabe. Para que uma pessoa que vai constantemente, precisa estar constantemente aprendendo coisas novas para que se tornem, para que continue sendo um ser humano relevante no futuro, é muito importante, a gente vai sair de uma narrativa e vai pular para outra narrativa. Nós vamos transitar entre narrativas. E como o Harari fala que até 2000, a partir de 2050, mas entre 2100 e 2200, já terão muitas coisas disponíveis para os humanos realmente começarem a se tornar homo-deus, e realmente ter essa diferença de sapiens para homo-deus, eu acho que é muito importante todas as narrativas serão abaladas, todas as narrativas que nós conhecemos hoje, de alguma forma elas serão abaladas, então é importante você, eu, nós todos sabermos desaprender as coisas. Quem não desaprende, não cria espaço para um novo aprendizado. E esse é um questionamento, é um grande problema social que nós temos hoje, que é o exemplo que o Rafa deu, o que nós vamos fazer com todas as pessoas que vivem e dependem do setor de transportes, quando os carros todos se tornarem autônomos, dirigidos por algoritmos e carros robotizados. Essas pessoas terão que se reinventar, terão que encontrar outro emprego, outra atividade, outra atividade. Uma provocação muito até desconfortável que o Harari faz no nível é que possivelmente não terão empregos para todo mundo. E qual é a atividade que os seres humanos estarão desempenhando? Será que drogas, drogas para anestesiar os nossos algoritmos orgânicos e jogos em mundos virtuais não poderão se tornar uma opção para manter ativa essa massa de seres humanos que de uma hora para outra ficarão desempregados e não terão disposição para se reinventar? Isso na opinião dele. Mas, de novo, eu lembro que o futuro não é uma profecia. Você pode co-criar o seu próprio futuro. Então, ninguém precisa aceitar essa possível narrativa, essa opção de futuro. Nós somos livres para criarmos as nossas próprias histórias no presente e impactar no futuro. Então, pense sobre isso aí e é uma afirmação muito desconfortável. Drogas e jogos virtuais é que isso vai ser o que a maioria das pessoas estarão fazendo no futuro. A narrativa do propósito torna muito importante nesse futuro, Gustavo, porque é muito importante frisar que o seu propósito não é o seu trabalho. O seu propósito é o impacto que você veio gerar ao mundo. O seu propósito é a contribuição que você entrega. Quando você tem isso claro, pode ser que o seu trabalho mude ou pare de existir. Mas, quando você tem clareza do seu propósito e do seu impacto, fica mais fácil você buscar outros meios para poder exercer essa contribuição. Então, dando um exemplo, o meu propósito é ajudar pessoas a encontrar o propósito. Pode ser que no futuro, os meios através dos quais eu hoje em dia faço isso, livros, palestras, mentorias, não existam. Mas, tendo uma clareza de propósito e acreditando no impacto que eu gero, certamente é muito mais fácil eu buscar outras alternativas para poder exercer isso do que simplesmente me entorpecer com drogas e jogos. Então, não. O propósito não vai ser nada obsoleto. Pode ser, sim, que a sua profissão se torne. Mas, tendo clareza de que você veio fazer nesse mundo, certamente você vai ter outras opções para exercer a sua arte, a sua contribuição. E o Resumo Cast está aqui para te empoderar e te dar opções para que você possa tomar as decisões e fazer as melhores coisas para o seu futuro. Nosso propósito é empoderar você com todos aqueles conhecimentos que estão lá dentro dos livros. E agora eu quero saber, Rafael Pires, para quem é esse livro? Vamos lá. Para mim, eu recomendo essa parte final do livro para quem... Para três tipos de pessoas. Para quem... Primeiro, para quem acredita que o livre-arbítrio existe. Segundo tipo, para quem está preocupado se os robôs vão ou não tomar o lugar dos humanos no mercado de trabalho. E terceiro tipo, para quem quer saber mais sobre biohacking. Olha, na minha opinião, reforçou ainda mais a ideia de que, para quem quer... Esse livro é para quem quer sair da sua zona de conforto e agir. Agir em busca do seu propósito, agir em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos e se reinventar. Se reinventar para poder se adaptar. Porque mediante a tantas inovações, tantas coisas novas que vêm por aí, os desafios são ainda maiores. Então, a grande... Esse livro é muito especial para quem quer sair da sua zona de conforto. Essa parte do livro é para quem quer entender a relação que vai querer ter com as melhorias tecnológicas que vão surgir. Será que vale a pena aderir tudo e eventualmente perder a identidade do homo sapiens? Ou temos que ter cuidado para manter a essência de nossa espécie? Essa parte do livro te entrega isso e muito mais. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Vamos lá. Para mim, o que marcou para mim foi até um trecho do livro, um pequeno trecho do livro, mas ficou muito claro sobre a mudança de narrativa. O que ele quer dizer com isso? A medicina do século XX visava curar os doentes. A medicina do século XXI visa cada vez mais aprimorar a condição de quem já é saudável. Essa mudança de modelo mental foi impactou para mim porque é isso que vai causar o homo Deus lá no futuro. Essa mudança de narrativa da medicina. Olha, o que mais me mudou a forma de pensar nessa segunda parte do livro é porque até então o que nós estamos habituados a ver é uma manipulação na retórica onde as outras pessoas falam e procuram nos conduzir através do convencimento. Nessa segunda parte do livro tornou muito claro que existe também a possibilidade de você manipular uma pessoa implantando esses chips, implantando eletrodos que vai poder que a partir daí é possível manipular até com um certo controle remoto influenciando nas vontades e opções dessas pessoas. Então o que mais me chamou a atenção e me fez ligar o alerta é observar essa possibilidade que não está muito longe de acontecer. E para mim esse livro me causou desconforto e me obrigou a pensar sobre narrativas futuras que eu não estava refletindo mas eu consegui classificar os cenários que o Harari apresentou como possibilidades não profecias. A maioria delas são possibilidades pessimistas e ele até concorda com isso mas isso não importa pois o universo das possibilidades não restringe a obra do Harari então assim como eu para quem se sentiu desconfortável ao ler o livro dele ou os livros dele lê também esse livro que eu irei recomendar agora do Steven Pinker O Novo Iluminismo que é um livro também de cabeceira do Bill Gates e esse livro ele fala sobre as possibilidades aí sim otimista para o futuro leia os dois livros coloque no seu próprio algoritmo e faça as suas próprias seus próprios cálculos e baseie o máximo do seu discernimento futuro dentro de você mesmo não terceirize para o dataísmo e não deixe as opiniões nem mesmo as nossas aqui do ResumoCast determinar ou bater o martelo final sobre o seu conceito sobre o que pode ser o futuro então eu diria que isso me marcou muito nessa obra toda dele essa parte do livro mudou minha vida literalmente me fez entender algo difícil para mim não existe propósito propósito é uma narrativa que inventamos para justificar a nossa dor e isso mexe com a base de tudo que eu faço na minha vida que é o meu trabalho mas essa notícia é boa mesmo entendendo que o propósito é uma narrativa que inventamos para dar significado a nossa dor eu acho que ainda assim vale a pena então mesmo sabendo que o propósito não existe eu escolho acreditar no meu e ainda assim eu escolho ajudar as pessoas a encontrar o dela porque eu acho que é a única maneira de dar significado para uma vida que vai ter sim dor que vai ter sim sofrimento então mesmo sabendo agora lendo o sapiens como Deus que propósito é uma narrativa eu acho que é a única narrativa que vale a pena você acreditar para a sua vida Frase de Outdoor Vamos lá Frase de Outdoor Bom, aqui em São Paulo tem uma Avenida Paulista muito famosa e lá as pessoas vão lá expor as suas ideias eu colocaria essa frase lá no começo da Avenida Paulista Ideias só mudam o mundo quando mudam o nosso comportamento Para mim como as frases estavam em promoção peguei a promoção lá do Arnaldo a primeira é o eu da narrativa é mais forte do que o eu da experiência a gente falou bastante sobre isso a segunda frase pense sobre isso no passado a censura funcionava bloqueando o fluxo de informação no século 21 ela faz isso inundando as pessoas de informação irrelevante a frase desse livro que mais me marcou e olha foi difícil mas essa daqui para sempre não raro significa não mais que uma década ou duas desafio para o ouvinte agora é um desafio eu quero que você reflita sobre esse desafio que está no livro que até o próprio Yuval ele propõe então na próxima vez que um pensamento surgir na sua cabeça pare e pergunte a si mesmo por que me ocorreu esse pensamento específico faça essa pergunta por que te ocorreu esse pensamento qual foi a origem dele será que você decidiu esse pensamento um minuto atrás e só então pensou ele agora ou simplesmente surgiu na tua cabeça do nada sem a tua permissão ou sem a tua instrução e aí olha só se realmente você é o senhor dos seus pensamentos e das suas decisões aí vai o desafio você pode ficar nos próximos 60 segundos sem pensar nada faça esse teste limpe a sua mente agora ou desliga esse áudio e volte ou no final dele fique num lugar isolado notificações desligadas sem pensar em nada por 60 segundos e aí coloca nas redes sociais do ResumoCast se conseguiu não esquece de marcar a gente eu me despeço de todos os ouvintes foi um prazer participar como convidado dessas duas edições do ResumoCast onde tratou a primeira primeira, segunda e terceira parte em dois episódios do livro Homo Deus foi uma honra o ResumoCast mais uma vez contribuindo com o meu desenvolvimento eu visto que desde 2016 já vem me ajudando muito e agora mais ainda tendo a honra de poder participar com pessoas tão brilhantes como é o Gustavo Carricundi como é o Arnaldo Neto como é o Rafael então assim fico muito feliz de poder contribuir mas vocês podem ter certeza eu aprendi muito mais e foi muito gratificante muito obrigado a todos e agora chegou aquela hora de agradecer e enviar um muito obrigado aos nossos tribers conselheiros que são empreendedores que se destacam e nos apoiam para continuarmos empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros e eu estou falando de Jorge Pretel Douglas Milan Luiz Alberjante Jaqueline de Souza Ribeiro Gabriel Cunha Luiz Luciano dos Santos Alexandre Nepomuceno Almeida Carlos Alexandre Perim Anderson Augusto Ferreira Gustavo José de Luna Campos e Márcio Gomes Santana estes são os tribers conselheiros desta semana que nos acompanham e eternizaram o seu legado aqui no maior canal de livros para empreendedores do Brasil se você quer também se tornar um triber e apoiar o ResumoCast visite resumocast.com.br barra apoia-se um grande abraço e até semana que vem a melhor forma de aprender é ensinando compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros para saber mais visite resumocast.com.br Como o Harari diz muito bem no livre ou no livre é tanto livre que é tanto livre que eu estou ficando preso aqui é bom como como como